21 de janeiro Continuei indo às reuniões para sintonizar todos os dias meu espírito com a fonte que traz sabedoria para distinguir umas coisas das outras. Primeiramente vou fazer esse esforço de ir às reuniões com a mente aberta e livre de preconceitos. Tenho minha cerca e com o tempo vou sabendo separar as coisas. Mas o passo 1 me lembra de admitir. A admissão começou quando percebi que precisava de ajuda dos passos para enxergar a mim mesmo. Então, a partir daí começou a minha evolução. Minha evolução espiritual será sempre fácil, agradável e de acordo com a fonte do universo que concebi como Deus. Essa fonte foi preparando meu caminho para que eu tivesse serenidade e coragem de praticar todos os outros passos. Porque o único passo que eu posso ter certeza de praticar 100% é o passo 1. Os demais 11 passos serão minha companhia durante toda a minha jornada por essa terra nesse tempo. Os demais 11 passos serão sempre minha garantia de paz, serenidade e sobriedade. Já experimentei praticá-los sozinho, sem reuniões? Devo dizer que meu experimento me levou à recaída. Concluí que devo praticar os passos e frequentar as reuniões. Porque cada ser humano com o qual entro em contato é uma fonte de riqueza e posso usufruir dessa riqueza porque ela é infinita. O saber de cada um retorna mais vigoroso cada vez que é compartilhado. No passado eu sentia culpa por copiar as coisas. Hoje sei que tudo o que é bom deve ser copiado e distribuído. E é bem possível que cheguemos todos a viver em um mundo de plenitude divina. Hoje sei que qualquer culpa ou limitação que surgir numa tentativa de me prejudicar será eliminada pelas práticas que aprendi e continuarei aprendendo e compartilhando. Até que todos tenham tudo de bom. Tenho a impressão de que esta é a mensagem da multiplicação dos peixes que fala na Bíblia. Meditação para o dia. Hoje minha jornada é leve porque me libertei da culpa. Meditação para o dia.